Fala aí galerinha, beleza? Aqui é o Gabriel Esteves, pessoal do Aguile Club aí, dentro da minha apresentação hoje, tá? Vocês devem já lembrar de mim do blog do Aguile. Eu queria só explicar essa situação toda que aconteceu, porque tem um pessoal aí falando que a gente traiu o blog, que a gente quis ser sacana com os caras lá, mas não tem nada a ver, a gente tem amizade com todos ainda, conversa com todos. Eu e o Iraola, a gente tinha outra ideia de site, tá? O que vocês estão vendo agora, o blog e o fórum, é só o começo. A gente tem outros planos aí pra trabalhar ainda, só que demora um tempo pra gente conseguir. Antes de tudo eu queria falar, a qualidade vai estar meio ruim, porque eu tô gravando com a webcam, que minha câmera tá sem filha, infelizmente, tá? Mas é mais a apresentação, vai ser rapidinho. Quando eu saí do blog do Aguile, eu tô com uns problemas que eu tenho que resolver agora, eu saí do blog do Aguile, eu tinha saído do Aguile Club também. Só que aí eu conversei com o Iraola e tal, eu tava lá desde o começo do projeto, ele pediu pra eu ficar, pra ajudar ele e eu acabei aceitando. Todo post que eu fizer eu vou trazer um... vou tentar fazer um post escrito, sempre que eu fizer vídeo ou sem vídeo, eu vou querer fazer um post escrito grande. Hoje vocês vão ver, eu fiz um pouco aí falando sobre acessórios e tal. Nesse post eu não comentei sobre mangueira e roche, que são os principais acessórios do Aguile, porque eu quero fazer um mais completo e tal, falar de vários modelos que a gente pode ter aí. Eu tô fumando aqui, tá? Tô com o meu Farida aqui, fumando um miso. Tô aqui com o pessoal na Tine, eles pediram até eu mandar um abraço, eu vou mudar até lá rapidinho, ó. Tem 11 pessoas na Tine agora, o Nicolas, né, o Grande Nicolas, nosso colaborador aí também de Curitiba, Grande Brother. Então, o Paulo Cesar Júnior aqui, Rafaez, o Lu, o Shark, o Vini, o Dark Bowls, o Felipe Muller e o Thiago X. Tá uma galerinha aí na Tine, eles pediram pra eu mandar um abraço aí, um abraço pra todo mundo. São nossos sócios, né, a gente tá com essa ideia aí de sócio. A gente quer interagir mesmo com a galera, sabe, não ficar uma coisa fixa. Quem tiver review boa, pode ir postando, pega a nossa entre e posta no fórum. Depois vai ter uma participação maior no blog, tá? A gente tá pensando ainda como a gente vai trabalhar isso. Deixa eu dar uma fumadinha aqui, né, que é bom também, tô falando pra caramba. Fumando aqui um miso laranja com miso limão, tá? Uma fumacera monstra. E é isso. Eu vou trazer mais vídeos aí, mais posts escritos pra vocês, matérias escritas, né? E espero que vocês gostem, apoiam, entendam que não foi traidade com ninguém. A gente só quis trabalhar de uma maneira diferente do blog, como tava sendo. A gente quis tomar outra vertente do blog. Então a gente resolveu sair, montar o nosso. Eu saí também por causa dos meus planos pessoais, igual eu falei. E sempre que eu tiver um tempo aí livre eu vou aparecer aqui pra vocês, tá bom? Acho que é isso então. Um abração aí pra todo mundo, todos os sócios, leitores e amigos. E bora fumar. Falou!